Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje nós temos um vídeo muito especial de Corsas diferenciado, um chama só Classic e o outro era o Corsa Sedan Vamos ver a comparação do um pelo outro, um após o outro, ou assim como vocês queiram colocar a palavra, ou ver só a comparação Mas afinal, deixe seus comentários o que vocês acharam desses Corsas Qual o seu preferido, o mais antigo ou o último que saiu antes de encerrar, que seria só o Classic Qual você prefere? Comenta aí nos comentários Nossa, deixa seu comentário Não esqueça de dar aquele like para ajudar a apoiar o canal Galera, nós estamos para chegar a 10 mil inscritos e assim que chegar vai ter um sorteio E eu vou estar sorteando lá pelo Instagram, que é o único local que eu consigo ter acesso Estou sempre deixando aí no final do vídeo, no encarte, a miniatura que vai ser sorteada Até se você se interessar, quiser participar do sorteio, quiser se inscrever no canal para ajudar Vou deixar no final do vídeo, no encarte, não sei qual lado vai estar, se vai estar desse lado ou desse embaixo Mas enfim, vai estar lá, miniatura do sorteio, 10 mil inscritos Aí você assiste, vê se você gosta de miniatura, se quer participar Aí é só guardar no Instagram, curtir a nossa página, sempre deixa na descrição aí abaixo do vídeo E assim que chegar a 10 mil inscritos, nós vamos estar fazendo sorteio Galera, eu quero falar com vocês, tentar falar o mais rápido possível Mas eu tenho algo que está no meu coração, que eu acho importante Quem não quiser nem ouvir, é só adiantar um pouquinho o vídeo e vai direto aí para a miniatura Mas eu acho que é algo importante Não vou fazer por enquanto agora, mas a minha intenção, mais para frente Uma vez por semana, está trazendo uma palavra para vocês Sobre a minha vida, quem é o Leandro, sobre a minha experiência de vida Eu já não sou um adolescente e estou saindo de jovem para, não digo idoso, mas para intermediário E depois, claro, caminhar para ser idoso E eu tenho muitas experiências, cara, sabe, na minha vida E eu creio que às vezes a gente pode ajudar as pessoas A gente vê como está esse mundo, tanta violência Tanta falta de amor Você liga a televisão, só é coisas absurdas, sabe Esposo matando esposa Filhos Famílias todas destruídas Na bebida Na prostituição Um monte de coisa errada, galera E, poxa, se a gente é um digital influência A gente pode, pelo menos, levar uma palavra de conforto Ou uma ajuda a alguém Contando as nossas experiências de vida Se eu estiver ajudando uma pessoa aí atrás dessa tela Cara, já vai ser uma grande honra, entendeu Já vai, pô, ajudar uma pessoa a ter uma vida melhor Porque ter vida melhor, galera, não é só dinheiro, não, entendeu Tem youtubers aí que estão ganhando uma fortuna E os caras tomam a taja preta Então não é só dinheiro que ajuda a pessoa, né Ou é só o dinheiro que traz felicidade, não, galera O dinheiro ajuda, né A pagar suas contas A ter as coisas que você sonha e deseja Mas o dinheiro não traz felicidade, galera Assim, como eu posso dizer Seria uma felicidade momentânea Vamos supor, eu comprei um carro zero Eu fiquei super feliz, legal Mas daqui uns dois, três meses Aquele carro zero já não me traz aquela felicidade, entendeu E galera, se eu tenho condições de ter uma família legal, né Eu e minha esposa Não é um mar de flores, entendeu Sabe, tem brigas, tem discussões Mas se a gente consegue ter uma família legal Por que não dividir isso com as pessoas Tentar ensinar as pessoas A pelo menos, sabe, ter um pouquinho de felicidade nessa terra Porque não é possível que a gente venha nesse mundo Só pra sofrer E eu peço o que vocês acham dessa minha ideia E aí, comentem nos comentários Vou procurar não me alongar muito Mas a minha ideia é essa, sabe, galera Trazer minhas experiências de vida Meu, eu peguei coronavírus Graças a Deus eu tô vivo Sabe, perdi um filho Bem pequenininho, de cinco meses Então eu tenho muita coisa pra falar Eu tive muita dor na minha vida, entendeu E eu vim pensando Meu, se eu posso ajudar as pessoas de alguma forma Se eu superei todas essas coisas na minha vida É porque eu creio que eu tenho um propósito aqui nessa terra, né E por que não contar as minhas experiências de vida pra vocês E quem sabe ajudar alguém a ter uma vida melhor, galera Imagina você, não sei se acontece isso com você Mas você mora numa casa que só tem briga, só discussão Meu, é horrível, é um inferno, né As pessoas merecem ter um pouquinho de felicidade E felicidade não é só dinheiro, galera, entendeu São várias coisas, né Um pouco de cada coisa aí Pra ter uma felicidade E mesmo assim Eu falo, eu costumo dizer que são momentos de felicidade Nós não temos felicidade plena o tempo todo Não existe isso, entendeu Felizmente, a gente veio pra essa terra aqui pra aprender algo Que às vezes a gente não consegue entender Mas a vida não é flores, galera Eu não preciso nem ficar repetindo isso com vocês aí do outro lado Principalmente os mais velhos Sabe como que é a vida É difícil, né Contas pra pagar Às vezes você fica preocupado Eu toda vez, galera É um modo que eu tenho Eu consigo pagar todas as minhas contas no final do mês Eu agradeço a Deus Falo a Deus Obrigado por conseguir pagar essas contas Porque, galera, é uma luta É o que o pessoal fala aí por aí O ditado, né É a realidade A gente mata um leão aí por dia Não é fácil a vida, galera É gostoso viver Lógico que é Entendeu Quantas pessoas aí, infelizmente, tiram suas vidas Sabe Poderia Às vezes uma palavra dessa que eu quero falar Mudar a vida da pessoa Ajudar ela Procurar ter um caminho feliz Algo legal Porque é gostoso viver A gente não sabe quando morre o que acontece com a gente Por mais que às vezes Tem religiões Tem bíblias Tem as coisas que ensina Mas no fundo Só quem morre sabe o que aconteceu, galera E eles não voltam pra falar Então Eu tô com isso no meu coração Se vocês puderem comentar Ver o que vocês acham Pelo menos aí Uma vez por semana Colocar um tema Claro Sobre o que eu tenho de experiência O que aconteceu na minha vida E passar pra vocês E quem sabe Ajudar vocês aí Que são fãs do canal Ou até outras pessoas Vocês dividir Compartilhar esse vídeo Pra outras pessoas Tá ajudando, galera Sabe É ter um mundo melhor Porque quem faz o mundo é nós Não é os políticos, não Aqueles caras lá Vocês já sabem É só Então assim A gente tem que fazer a nossa parte E se a gente puder Trazer um pouco de Consciência E mudar Alguma família Para melhor Meu Se eu mudar uma família Do outro lado Para melhor Eu já ganhei Um universo Então essa é a minha intenção Não é pra falar de religião Não é Entendeu Pelo contrário É pra contar Minhas experiências de vida E tentar fazer um mundo melhor Porque se eu estou aqui Atrás dessa tela É pra algum propósito Né O nosso canal É de entretenimento É de carros É de miniaturas Né Vai continuar sendo Do mesmo jeito Mas uma vez Por semana A minha intenção É tentar Sei lá Contar minhas experiências De vida Porque Sabe Eu vejo tantas famílias Por aí sofrendo De amigos De pessoas desconhecidas Ou A gente vê pela televisão Então o que eu puder fazer Contando as minhas experiências De vida pra ajudar Galera Eu quero Entendeu Uma vez por semana Eu quero fazer isso Nesse canal Meus queridos Vamos pro vídeo Desculpa a demora Desculpa Né É Eu tá Falando essas coisas Mas pra quem interessar Pra quem Acha legal Galera Vamos tentar fazer Um mundo melhor Né Não é só ficar Vendo coisas erradas Por aí Não Né Porque se eu colocar Duas mulheres Peitodona Aqui Né Com o carrinho Em cada peito Nossa Vai explodir O canal Aí vai passando Inscritos Assim Né Mas A intenção Galera É a gente ter Uma família melhor Um mundo melhor Né E E as pessoas Maiorias Às vezes Eu não entendo Parece que elas não querem Algo melhor Né Sei lá Preferem ver porcaria Do que uma coisa Que vai ajudar Ela a ter uma vida melhor Felizmente O que eu vejo Né E a realidade Nosso mundo Tá caminhando Aí que todo mundo Vê Televisão Parece que sai sangue Da televisão Né Então assim É só notícias ruins Só coisas ruins As pessoas não procuram Melhorar suas vidas Então se eu puder Trazer uma palavra Diferente Da minha experiência De vida Pra ajudar as pessoas Galera Eu Eu acho que eu já tô Fazendo minha parte Aqui nessa terra Entendeu Já tô Fazendo minha parte Aqui nesse mundo Já Já entendi o meu propósito Aqui nessa terra Né Bom galera É isso aí Vamos pro vídeo Tem bastante coisa Pra falar e conversar Mas A gente faz isso aí Quando for no vídeo Uma vez por semana Tá bom Bora lá pro vídeo Espero que vocês curtam Né Ajude nós a divulgar o canal Se você é novo Caiu de paraquedas Gostou desse vídeo Meu Se inscreva Nos ajuda Né O nosso propósito De atingir A 10 mil inscritos Gostou da miniatura Vai lá No nosso Instagram Aguarde Que assim que tiver 10 mil inscritos Eu vou postar uma foto Você vai comentar E aí através Esse comentário Eu vou sortear E talvez você possa Ganhar essa bela miniatura Tá bom galera É Vou deixar Nesse Num cart Aí Acho que vai estar Do lado esquerdo Ou direito Não lembro agora Mostrando a miniatura Você gostou Participe aí Aguarde lá no Instagram E assim que atingir 10 mil inscritos Nós vamos estar Sorteando Galera Obrigado por tudo Desculpa pela demora E bora lá pro vídeo Que tá bem legal Fuuui E aí Altyazı M.K. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, meus queridos, estamos aqui com essas duas belas miniaturas, ó, inclusive estão fazendo até a tropa passagem aqui, hein, ó. Um é o Corsa Sedan e o outro é o Corsa Classic. Ambas as miniaturas são da escala 1x43, galera. Elas vêm numa caixinha acoplada, que vocês já sabem, né? A maioria aí já sabe, quem não conhece, aí, ó. E aí, aqui, ó, é da coleção da Chevrolet. Aqui, ó, Chevrolet Classic 2011, que é esse daqui. E o outro, que é o prata, é o famoso... Ó, tá até como o Classic aqui, Sedan... Não, não, desculpa. É o Corsa Sedan mesmo, ó, de 2002. Corsa Sedan de 2002, da coleção da Chevrolet. É isso aí, meus queridos, bora lá. Uma é de 2002, outra é de 2011. Bora lá ver essas miniaturas em detalhes para vocês! Essa aqui, galera, é... Eu vou dar só uma leve passada, porque já tem uns dois vídeos dessa miniatura no canal. Olha os detalhes, que legal, dela, ó. Motor VHC, acho que é isso, né? Acho que é Power Flex, que tá escrito ali. E, ó, e ali, ele já mudou. Ele já veio, na verdade, como Classic, né? Ele veio mudando. Acho que mudou na década de 2000. Quem souber aí direitinho, pode deixar nos comentários aí. Olha lá a placa, que legal. Mogi Guaçu. Acho que é isso. Pela câmera aqui, fica difícil. Olha que legal, galera, o detalhe da placa. Meu, muita coisa legal, né? A calotinha, que vinha na época dos anos 2000, ó. Eu, particularmente, galera, eu, a minha opinião, eu prefiro esse Classic aqui, vamos colocar assim, né? Porque, na minha época, era a Corsa mesmo. Foi um dos primeiros carros que eu comecei a dirigir, né? Ainda era menor de idade que isso. Mas não dirigia na rua, tá, galera? Na verdade, eu manobrava o carro na garagem, que já era errado, né? Mas foi um dos primeiros carros. Esse e o Scorch. Por isso que tem um... O Scorch marcou mais a minha vida, claro. Mas quando eu tive carta, eu dirigi um golzinho bola. E eu tenho um golzinho bola aqui. Olha que legal, né? Então, esse aqui eu vou mostrar só, mais ou menos, por cima. Porque nós já temos ele no canal, tá, galera? Então, particularmente, eu gosto mais desse Corsa aqui. Aí, deixa a sua opinião aí, qual você gosta mais. Olha que legal esse daqui, né? Já apareceu uma luz de seta aqui. É uma evolução desse Corsa aqui, né? Deu o Classic e esse Classic aqui. E encerrou com ele, né, galera? Ó, a frente já deu uma mudada. Mas se você perceber, a estrutura lembra bastante do mesmo Corsa. Apesar que esse daqui parece ser mais baixo, né? Eu não sei se na vida real é assim, ó. Mas se você for olhar, a bunda desse daqui é mais alta. Esse aqui é mais baixo. Olha que bacana. Por dentro é a mesma coisa do Corsa. Acho que só mudou o volante e por fora mesmo, né? Que deu uma reestilizada, vamos colocar assim. Esse aqui, ó, ele mostra embaixo. Olha lá, Classic. VHCE. Né, ó, que legal aqui. Deixa eu colocar um LED que vai mostrar melhor isso. Olha lá, ó. Mostra a luzinha de ré, né? Qual que é essa placa aqui? Vamos ver. Vamos ver. Ixi, tá bem mal escrita. Mas eu acho que é a mesma coisa do outro. Mojiguassu. Acho que é isso. Vamos ver se por aqui dá pra identificar. É isso aí, ó. São Paulo. Mojiguassu. Acho que é Mojiguassu mesmo que tá escrito. Tá bem ruim de eu visualizar aqui, mas... Tá ruim, mas tá bom. Muito legal os detalhes, né? Aqui já não... Acho que... Não sei se a... O de placa vinha de cima pra baixo, né? Porque a gente não tem aquele calombinho aqui. Mas olha o friso aqui, bacana, né? Já com a nova gravatinha da Chevrolet. Bem bacana, ó. Aqui por baixo... Deixa eu tirar esse zoom. Tirar o LED. Ó. Tá escrito lá. Miniatura 1x43. Chevrolet Classic. Riding China. Bem detalhado por baixo, viu, galera? Olha. Muito bem detalhado. Nossa, que estranho. Tinha dois escapes esse carro aqui. Não sei não, hein? Acho que tem coisa aí errada. Não, isso aqui não existe. Só se for lá de fora que é assim. Né? É impossível ter dois que vira um. Não, não tem nada a ver. Isso aqui acho que é porque deve ser... Os de fora, os europeus, sei lá. Pode ser assim. Não sei. Se alguém souber... Deixe aí nos comentários. Olha que legal o para-brisa, galera. O limpador, olha. Muito bacana, né? É isso aí. Já mostramos os veículos. Deixa eu ver o outro aqui. Só para tirar a dúvida. Ó. Ele é bem menos desenhado, né? Aquele ali é melhor, hein? Por baixo. Muito bem mais detalhado, vamos colocar assim, né? Mas, ó. É um escape só, né? Olha lá. Um para o quarto e dez. Um de chinchinha. Coleção Chevrolet. E esse daqui, nossa, é muito mais detalhado, mas bem estranho. Esses dois saídos de escapamento aqui, não tem nada a ver. Só se o europeu lá fora for assim, né? O nosso aqui brasileiro não é assim, não. Galera, é isso aí. Eu já vou encerrando aqui, porque me alonguei bastante no vídeo. Peço que vocês comentem aí, vejam o que vocês acham das minhas ideias. E, bom, só tenho a agradecer a vocês, meus queridos. Ficam com Deus. Tenham uma ótima semana aí, final de semana. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.